Fala pessoal, todo ano rola o Logitech Jet Challenge, onde a gente tem várias equipes se enfrentando no campeonato, né? Realizado aí pela Logitech, que vem cada vez mais se consolidando aí também no nosso cenário de esportes aqui no Brasil. São diversas modalidades, você pode tanto participar, como também acompanhar e assistir esse jogo de alto nível sempre, beleza? Se você quiser saber mais informações, tem o link aqui na descrição. Salve, salve pessoal, bora falar sobre os junglers, né? Os melhores junglers desse mundial, beleza? Eu sou o Eric e tô sempre aqui no canal do Mais Esportes, então já deixa o seu like também, se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Agora durante o mundial, né? Pré-mundial, durante o mundial, pós-mundial, é uma época que a gente solta muito conteúdo relacionado ao campeonato, né? O campeonato mundial de League of Legends, então é muito importante você deixar o like, comentar, né? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma seleção de 5 junglers que eu vejo, né? Chegando bem hypados aí pro mundial. Então é muito importante você deixar o like, se inscrever, comentar, ativar o sininho, né? Pra você não perder nada, beleza? Também, rapaziada, eu vou deixar um link aqui na descrição, né? Pra quem quiser apostar no mundial através da rivalry, né? A rivalry é parceira aqui do Mais Esportes, já tem um tempo, né? No mundial passado eles estavam com a gente também, né? É parceira também do meu canal, na minha Twitch lá. E cara, se você quiser então apostar, é só você ir lá na rivalry, vai ter um link aqui que vai te levar lá pro Mais Esportes. Assim, nesse link explica tudinho, o que você tem que fazer pra poder criar a sua conta e tudo mais. Beleza? Lembrando, né? Que tem que ter mais de 18 anos pra você tá apostando lá através da rivalry. E lá, colocando, né cara? Você consegue dobrar, seu saldo em até 500 reais. Então assim, você consegue colocar 500 reais e ter mil reais pra poder apostar fazendo um rollover lá de 2x que é bem simples, tranquilo? E bora lá, né? Em quinto lugar aqui pra essa jungle, esse foi o mais difícil de decidir, né? Mas eu coloquei o nosso grandiosíssimo amigo ali, Elioia. Cara, por que que eu coloquei o Elioia? Ele foi um cara que me surpreendeu já durante o MSI, né? Eu fiz na seleção de todos esses jogadores numa live no meu canal do Twitch. Inclusive, vou deixar aqui no final, né? O link pra o vídeo onde eu tô decidindo quais jungles eu vou colocar nas posições e tudo mais. Vou deixar aqui pra vocês, né? E nesse vídeo ali, e nesse momento, né? Nesse momento do Elioia, muita gente tá falando do Inspired, muita gente tá falando até do próprio Buipo, etc. Eu, na minha opinião, né? Eu sou um cara que eu dou muita importância pro famoso Clutch Factory, né? O cara que chega num momento muito importante e ele engole, ele cresce bastante, né? Ele engole o jungler adversário e tudo mais. E na minha opinião, o Elioia fez isso na final, né? O Armut também foi um cara que eu acabei colocando por causa disso, pelo step-up que esse cara, né? Os dois eles deram na final, eles jogaram demais mesmo, né? Teve muita jogada boa aí do Elioia durante a final e eu acabei colocando ele ali. É um cara realmente que é um jogador muito novo, né? Foi eleito rookie do ano aí também pela LEC durante esse ano de 2021. E vem, né? Hypadíssimo aí pra esse Mundial, jogando com uma Medlions que promete bastante também. É um time muito bom, rapaziada. O próximo jogador da nossa lista é o Warner, né? O jogador novinho, né? O moleque famoso, bom e novo, né? Jungler da T1. Cara, o Warner, na minha opinião, é talvez o melhor jungler mecanicamente do mundo hoje, né? Eric, por que você tá falando mecanicamente? Porque ele é um cara que clica muito. É um cara que é muito clean, né? Em fazer jogadas, assim. É um cara que realmente, assim, é muito bom. Não é à toa que o Warner, ele frequentemente, ele vem se destacando na solo kill coreana também. Chegou a ficar em primeiro lugar durante uma época lá. É um cara muito bom e ele também é muito esperto, né? Então, é um jogador aí que eu vejo, né? Tendo um grande potencial. Fora isso, cara, o Warner tem apenas 18 anos, né? Durante todo esse ano, em 2021, a gente teve até um, né? Em certos momentos ali, vendo se colocaria o Warner ou não pra jogar. Desde ano passado, né? Teve muita... Até um teve, cara, várias lineups diferentes e tudo mais. O Warner conseguiu assumir essa titularidade aí, né? O Ellen já deixou a equipe, né? Não tá mais ali listado, né? Não tava mais listado, né? Esse AK nesse segundo split, por exemplo. E o Kuz, né? Não teve chance alguma pra ele também. Não conseguiu essa vaga de titularidade. Foi totalmente aí do Warner, né? Que conseguiu, então, ser o titular da T1 jogando ali ao lado do Faker, né, cara? E o Warner, na minha opinião, igual eu falei, não jogou muito bom mecanicamente. Eu até pensei em colocar ele numa posição um pouco melhor. Porque ele fez um split incrível, né? Ainda falta ainda um pouco mais de experiência dele. Ainda falta ele se provar um pouco mais em alguns jogos importantes, né? E é isso que eu espero dele também. Vamos ver se no Mundial vai ser o momento, né? Em que o Warner vai crescer e mostrar um pouquinho do potencial que ele tem. Em terceiro lugar, entra o nosso querido Tian, né, rapaziada? Campeão Mundial em 2019 pela FPX. O Tian, cara, é um jogador também que ele teve altos e baixos aí durante esse ano. Principalmente no início do ano, onde ele havia, né, comentado, havia, né, declarado que ele não queria jogar por problemas, né, de burnout, estresse, né? Problemas psicológicos mesmo, né? Ele não estava no momento mentalmente muito bem. Então, ele havia, né, havia pedido pra FPX pra ele dar uma pausa. A FPX concedeu essa pausa pra ele. E aí o jungler Boa, né, um menino muito novo, entrou no lugar dele. O Boa tava sendo um dos grandes sucessos. Do nada, a gente teve o Boa se envolvendo numa polêmica. O jogador foi banido ali, né, durante um certo tempo. E o Tian teve que voltar a jogar pela FPX, né, porque a FPX precisava de um jungler. Por mais, tipo assim, o Tian tava num momento assim, onde ele não tava muito afim de jogar, né? Ele tinha falado sobre tudo que ele tava passando e tudo. E aí, cara, ele voltou a jogar e fez um split incrível, na minha opinião, né? O Tian jogou demais esse ano também, né? Na final, na minha opinião, ele deixou um pouco a desejar, né? Mas foi um split realmente incrível ali do Tian. Vem jogando muito bem também. O Tian, inclusive, chegou a fazer umas jogadas de Lee Sin bem interessantes aí durante o split, né? E ele ficou bem conhecido pelo seu Lee Sin, né, depois daquele Mundial de 2019. Onde ele acertou um chute absurdo, né, na final contra a G2, né, que garantiu aquele jogo. Então é isso, né? Eu boto o Tian aí, né, um jogador que vem de novo aí, né, num momento muito bom. E a FPX ao todo, né, a gente vai ter vários jogadores de FPX aparecendo nessas listas aqui. Porque é um time que realmente jogou muito bem o ano inteiro. Mas uma coisa legal da gente notar é que... E eu falei bastante sobre isso, né, em outro jogador também da FPX. Dependendo do meta e de como tiver, né, a velocidade de jogo e tudo mais. Isso pode ser muito favorável ao estilo de jogo que o Tian gosta, né? Ele gosta bastante de acompanhar, né, assim como o próprio do InB. Aquele estilo de jogo onde a gente vai tendo várias lutinhas, né, Desde cedo, level 2, level 3, level 4, level 5, né. Eles gostam bastante desse estilo de jogo um pouco mais acelerado com várias, né, skirmishes, né, que a gente chama. Então vamos ver se o Tian vai se dar bem nesse Mundial de novo. Rapaziada, em segundo lugar na nossa lista a gente tem o Tarzan, né. O Tarzan foi revelado pela Griffin ao lado do Shove, Viper, né. É um jogador também que tinha um hype gigantesco em torno dele. Até hoje ele ainda não conseguiu conquistar um título. Mas esse ano, indo pra China jogando pela LNG, né, me surpreendeu bastante. Porque ele fez esse time chegar no Mundial. É um time, tá longe de ser um time ruim, LNG, né. Tem ótimos jogadores, o Aikon, o Ale ali no top também e tudo mais. Foi um split muito bom. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que, tipo assim, não era um time que... Não era um time muito hypado. Não era um time que a galera conseguia ver, cara, esse time vai disputar título. E foi um time que, na hora H, chegou ali pra disputar título, né. E, então, foi assim, cara, o Tarzan, na minha opinião, foi o principal fator aí pra poder fazer esse time chegar onde chegou. Esse time chegou a liderar a LPL em alguns momentos também. O Tarzan fez um split incrível, né. Eu vejo hoje o Tarzan como um jogador muito calculista, né. Se a gente tem uma LPL onde vários junglers, né, tentam, às vezes, se arriscar mais, né. Tentam fazer jogadas muito agressivas, né. O Tarzan, ele tem essa certa agressividade. Mas, quando ele é agressivo, ele tá muito certo da jogada. Então, é um jogador muito calculista, ao meu ver, né. Dos cinco que a gente tá falando, provavelmente o Tarzan acho que é o cara mais calculista desses aí, né. Ele tem um estilo de jogo bem metódico, assim, né. E funciona muito bem até hoje, né. E ele mostrou isso, né, nesse split dele lá na LPL. Esse será o segundo mundial do Tarzan, né. Ele jogou também em 2019 pela Griffin. E eu coloco ele, então, em segundo lugar. Muito por ele ter entrado nesse time da LNG e ter mudado completamente, né, as expectativas pra esse equipe trazido, né. Ter feito esse time jogar esse mundial de 2021. É, pessoal. E em primeiro lugar, será que eu tô esquecendo de alguém? Né, será que eu tô esquecendo de alguém? Cara, não tem como deixar o menino passar de lado, né. O Kenyon vem aí com o primeiro lugar. Novamente, na minha opinião, o Kenyon é o melhor jungler, né. Do mundo, atualmente. E é o cara que, se ele continuar jogando no nível que ele tá por muito mais tempo, ele vai tá disputando, né, pra ser um dos melhores junglers de todos os tempos, né. O Kenyon é muito bom. O Kenyon é muito inteligente também, né. É um jogador que ele toma muitas decisões corretas. Ao longo do jogo ali, ele é muito esperto. E também é muito bom mecanicamente. Então, assim, é pra mim o melhor jungler do mundo. E continua sendo, né, essa engrenagem da Damo. O Kenyon também, né. Neste ano, a gente teve aquela situação onde ele chegou a jogar no mid, cara. Então, assim, teve um momento do jogo onde eles colocaram na Damo. O Maorang pra jogar na jungle e o Kenyon jogou mid e o Showmaker jogou de AD Carry. E ele, assim, me surpreendeu ainda mais, né. É um cara que, ele sabe jogar League of Legends, né. É um cara que é bom em League of Legends. Não importa se ele tá na jungle, no mid, como AD, como top laner também. O próprio Showmaker havia elogiado, falado que o Kenyon, se ele jogasse no top, ele provavelmente seria um dos melhores top laners do mundo também, né. E o Kenyon é realmente isso, né, cara. Também a gente tem, né, vamos ver se o Kenyon vai de novo pegar top 1 na solo kill europeia, igual ele fez, né, durante o MSI também. Então, cara, é um jogador muito bom em solo kill. É um jogador que, ele é mecanicamente bom. É um jogador que é muito inteligente e que ele enxerga o League of Legends de uma forma muito, muito única, assim, ao meu ver, né. Eu elogiei bastante o Shell Who por isso. Eu acho que o Kenyon, ele entra nesse mesmo estilo, né. Que é um cara muito criativo e ele enxerga certas jogadas ali que podem simplesmente acabar com o jogo, né. Durante a final contra a T1 foi muito engraçado, né. Teve alguns piques do Kenyon que eu falei, cara, esse pique dele vai ser muito ruim nesse jogo. A não ser que ele faça tal coisa ali no early game. A não ser que ele consiga criar um snowball na lane e tal, na lane y. E ele conseguia, tipo assim, mano. Ele tinha janelas curtíssimas pra poder fazer aquele pique funcionar. Só que a partir do momento que ele executava o que ele tinha que executar, ele criava uma bola de neve gigantesca. Então é um cara muito inteligente, ao meu ver, e também muito bom mecanicamente, né. Então é isso, rapaziada. Essa aí é a nossa lista dos top 5 junglers. Beleza? Lembrando, né, tem um link aqui na descrição da Rivalry pra você poder entrar lá, né. E se inscrever, conseguir criar a sua conta, né. Tem todo o tutorial ali explicando como que você faz, né, pra poder criar a sua conta na Rivalry. Lembrando, tem que ter mais de 8 anos. Vou deixar o link da minha Twitch também, porque eu vou assistir todos os jogos do Mundial, né. Reagindo a todos os jogos ali, falando quais apostas eu tô fazendo através da Twitch, né. Na minha live lá então, hein. Então é só colar lá, beleza? Esse vídeo já foi um por aqui, então deixa o seu like e comenta o seu top 5, beleza? Acha que eu falei besteira? Fala aí, Eric. Falou besteira aí, blá blá blá. Comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Um grande abraço, valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí